Tá muito feio esse rock roll. E eu falei pra vocês, é muito fácil. Isso aí é muito fácil. Lava ali as mãos. Eu não falo assim não. Me tira. Eu tenho uma dúvida, por que que não pode entrar de sapato na sua casa? Hã? Por que não pode entrar de sapato na sua casa? Porque aqui em casa eu só ando descalço. Aí eu vou, deito na minha cama. Aí você entra com sapato aqui, a sujeira da rua fica no meu pé. E eu deito na minha cama, sapato, tudo sujo, entendeu? Não é só no banheiro lavar o pé? É mais higiênico. Não quero lavar o pé. Imagina, só dentro da sua casa tem que lavar o pé pra pisar na cama. É mais fácil as pessoas entrarem sem sapato, num estúdio a casa. Mas a minha meia tá podre, por exemplo. Se a sua meia tá podre é porque você tá limpando o chão. E é pra isso mesmo que serve também entrar de meia. Porque já faz uma limpeza. Agora é a hora do nosso. Ok? Ai, meu Deus. Olha o dedo. Nossa, ficou grossão, né? Ai, tá despedaçando. Nossa, amiga. A gente criticou tanto dele. Sério. Sério, a gente falou muito do dele. Eu quero virar ser em Nico. Sério. Eu vou virar ser em Nico amanhã? Sério, tô chocada, gente. A gente fez sushi em casa por menos de cinco reais. Amanhã eu vou... A gente gastando mil reais, então. Seguimos, boa tarde. Um ótimo domingo pra vocês, tá? Pra você nos abençoe. Hoje você sabe que a gente vai trabalhar, né? Então, já já vamos me arrumar pra gente já ir pra campanha. Eu só vou antes fazer um cardiozinho de milhões, até pra queimar o sushi de ontem, né? Que tava muito gostoso. E aí é das duas e meia até as oito horas, eu acho. Vou tentar agilizar lá. Eu geralmente consigo fazer rápido. Quando eles me contratam assim, por diária, eu sempre acabo antes. Mas aí se a marca pedir pra eu ficar lá até as oito horas, eu vou ter que ficar lá que eles estão pagando. E aí depois que a gente acabar trabalhando, a gente vai jantar com o Gustavo. Em algum lugar. Eu queria fazer alguma coisa na casa dele. Já me convidei também. Assim como eu sempre me convido pros cantos. Que eu não tenho vergonha na cara. E esse tá certo, a gente vai acompanhando aqui, tá bom? Um beijo pra vocês. Então vem cá, amor, me prende em você. Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer. Não existe, então sou eu. Não existe, não existe. Então vem cá, amor, me prende em você. Eu vou fazer uma... Vou dar uma tragota de novo. Boa, o jogo acabou. E simplesmente ia ter Jorge e Matheus aqui no evento. Mas eu tô esperando o Gustavo falar assim, ai, pode vir. Ai, meu Deus! Eu tô esperando o Gustavo falar de liberar da reunião que ele tá tendo. E nós vai. Se ele quiser, se não quiser também eu fico por aqui. Fico aqui pra ficar ótimo. E aí, passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Coração no verde, sobe sem você no ar. Se essa vez o da real, na noite fantasia. Saiba que eu te amo. Amo noites de rir. É fácil o dia, passa a noite. Ah! Tá tristeza ou alegria? E o quê? Fica sozinho, não rola, mas amor não se implora. E se joga fora. Com amor a gente conquista e não há quem desista. Assim o coração... E aí, eu vou falar... Eu não. Eu não. E aí, você... Eu quero estar aqui marreão pra mim Quero estar aqui agarrado Cheirando pescoço Agora é só nos dois, três, quatro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau